No Unisul Comunidade, hoje, nós estamos falando sobre ciências biológicas. Para falar mais sobre o assunto e um projeto interessante, nós convidamos o professor Rodrigo Ávila Mendonça e duas acadêmicas de ciências biológicas. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar com a Gislane Tereza de Oliveira, ela que vai conversar conosco também sobre esse trabalho importante. Primeiro, eu quero agradecer a presença do professor exposto a participar do nosso Unisul Comunidade. Tudo bem, professor? Tudo, tudo. Tudo certo. Obrigado também pelo convite. Gislane, da mesma forma. Sim. Agora, professor, o senhor é coordenador de um projeto importante, um projeto de pesquisa, que fala sobre monitoramento de animais silvestres no trecho da SC100 entre Jaguaruna e Laguna. É um projeto super interessante, porque não só na BR-101, mas também na SC100, e onde tivemos a abertura de novas rodovias ou ampliações, mexe principalmente com a fauna. Como é que o senhor conseguiu integralizar esse projeto dentro do curso de ciências biológicas? Bom, esse projeto tem tudo a ver com o curso de ciências biológicas, porque ele vem mexer com a biodiversidade local. Como essa SC, ela é uma estrada que é muito recente, ela foi asfaltada há pouco tempo, então a fauna existente na localidade, ela era acostumada a atravessar de um lado para o outro, buscando novos locais para abrigo ou para alimentação. E hoje com a SC100, asfaltada, o que acontece? Você tem um maior tráfego de carros na localidade e uma velocidade um pouco maior, o que pode acarretar e vem acarretando na morte desses animais por atropelamento. Então o projeto é muito importante e tem tudo a ver com as ciências biológicas, o curso a qual eu trabalho. Agora o professor é biólogo também, tem uma vasta experiência nesse quesito e outros também. Como é que está a questão do biólogo hoje na sociedade, trabalho biólogo? O nosso trabalho, puxar a sardinha um pouco para a nossa categoria, é um trabalho bastante importante. Muitas vezes a comunidade, ela enxerga ou nos enxerga como o pessoal já rotulou, como os eco-chatos. Mas é super importante a nossa função porque estudando os animais, nós temos a possibilidade de entender principalmente o que está acontecendo com a degradação do meio ambiente. Primeiramente a fauna, os animais são os primeiros a receber o impacto. Então se eles recebem o impacto, muito provavelmente que depois nós seres humanos vamos receber também. Seja por algum defensivo agrícola, seja por, enfim, seja por até mesmo as próprias estradas, as crianças das comunidades que antigamente estavam acostumadas com o tráfego bem menor de carros, hoje você tem um tráfego maior e a possibilidade até mesmo de um acidente com as crianças. Então, enfim, o nosso trabalho do biólogo hoje é muito importante, principalmente também na questão hoje dos investimentos que o país está fazendo, nas construções de empreendimentos e os nossos profissionais, os nossos futuros profissionais e os que já estão trabalhando estão envolvidos aí em quase todos os setores no Brasil nesses empreendimentos que estão saindo, principalmente em estudos de impacto ambiental, que é extremamente importante para saber qual o impacto que determinado empreendimento ele vai ocasionar, tanto na fauna quanto na flora e, respectivamente, o ser humano. Agora, Gislane, como é que surgiu a possibilidade de você participar desse projeto sendo aluna do curso de ciência biológica da nossa universidade? Bom, esse projeto, ele veio de uma disciplina do nosso curso, que são de populações e comunidades e o professor, ele propôs esse trabalho para mim e para minha colega e nós gostamos do assunto, fomos atrás, pesquisamos, lemos bastante e, então, estamos fazendo esse trabalho que a gente está gostando bastante. Agora tem um dado interessante, porque vocês são ainda, vocês são jovens e estão na metade do curso da graduação. Isso também dá um direcionamento para a possibilidade de carreira de vocês? Sim, sim, bastante. Bastante. Eu seria nesse ramo que eu gostaria de entrar com animais silvestres, mamíferos, né? Então, para mim, já seria um caminho já andado, já aqui. Muito bem. Nós estamos com o Unisul Comunidade aqui na Unisul TV, agradecendo a sua audiência no Canal 4 em Tubarão, Canal 26 em Laguna. Você pode participar conosco, acessando o nosso site, mandando o seu recado pelo nosso e-mail. A Unisul TV está online também e o nosso site é à sua disposição para você buscar matérias e assistir também no unisultv.com.br. Não esquece, www.unisultv.com.br. O nosso e-mail para sugestão, crítica e participação, unisultv.com.br. Professor Rodrigo, na questão da biologia dentro da nossa universidade, além dos meninos que fazem um trabalho interessante, nós temos muitos outros acadêmicos que também se interessam por outras atividades de extensão, que é coordenado pela professora Maricelma Simeone Jung. Desses nossos acadêmicos, alguns deles já têm também essa percepção de que a biologia hoje é uma função importante dentro das ciências biológicas? Com certeza. A gente passa para eles a todo momento, né? Da importância desse futuro profissional e da importância futura do meio ambiente. A professora Maricelma tem coordenado o nosso curso de forma que ela vem sempre solicitando que nós venhamos a trabalhar com os nossos alunos dessa forma, que nós possamos mostrar para os nossos alunos aonde eles vão se encaixar no mercado de trabalho depois, né? E isso a gente tem feito por meio do nosso grupo de pesquisa e nas disciplinas que a gente vem ministrando ao longo do curso, né? Como um todo. Agora, Gislaine, o que mais chamou a atenção nesse início de pré-pesquisa para vocês? O que chamou a atenção foi que encontramos um número grande até de animais atropelados. Esses animais, né? Não os resultados que eu achava que seria, não, né? Era totalmente diferente, então foi, assim, uma surpresa encontrar esses animais lá, né? Os animais que a gente encontrou, eles são... São... Ai, tomei... Eles são animais que passam o processo de degradação ambiental, né? Isso, isso. Tem atravessado as estradas além da SC e infelizmente eles têm topado com uns carros... Recomplicado. E têm sido atropelados, né? Então, o trabalho é bem inicial, ele iniciou fazem dois meses e a gente tem um número bastante grande já de animais atropelados. Sempre que vão a campo, vem... as meninas aparecem sempre, ó, hoje encontramos 10, hoje encontramos 7, 8, enfim. É um número bastante grande de animais atropelados na região, né? E o que nos preocupa bastante, já que esse é um problema, um dos problemas ambientais, né? De empreendimentos, e principalmente empreendimentos que às vezes não visam que existem esses animais ali. Vamos fazer sim, professor, nós vamos conversar no próximo bloco, só que eu vou convocar a Renata para participar também dessa nossa conversa e depois do intervalo a gente retorna com mais um Insul Comunidade. Lembrando que você participa conosco através do nosso e-mail, unisultv, arroba, unisul.br. Voltamos em seguida aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna, com Unisul Comunidade.